Sem as festividades do Carnaval, diversas cidades irão perder dinheiro. Sem a folia neste ano, o prejuízo também afeta os bolsos dos produtores de eventos. A interrupção das festas pelo segundo ano consecutivo acontece por conta da pandemia do novo coronavírus. A reportagem está aqui, pode balançar. O prejuízo para setores ligados ao Carnaval continua pelo segundo ano consecutivo e mais uma vez vai afetar o trabalho deste produtor de evento. A carga do trem elétrico foi testada, mas só mesmo para mostrar a potência do som à nossa equipe de reportagem. Porque um contrato que é bom mesmo, nada. Em janeiro eu já fazia a virada de ano, né? E depois eu fazia Esquenta São Pedro, que era o primeiro, o Carna Trevo, o segundo, o Carna Pérola, Carnapina e o Trupico do Lalá, que eu fazia Trupico do Lalá e fazia Os Imorais também, que tinha esse bloco na ilha também, que era Os Imorais. Pronto, acabou isso aí. Não faço mais nada. A decisão de cancelar o Carnaval de rua em diversas cidades foi motivada pelo aumento de casos da variante Ômicron da Covid-19. Em teoria, o evento que o Carlão iria fazer entre os dias 26 de fevereiro a 1º de março renderia uma boa quantia. Carnaval, infelizmente, dois anos que eu não faço nada. Os carnavais anteriores eu fazia em Dom Joaquim. A 200 e tantos quilômetros daqui eu fazia o Carnaval todo ano. Já estava tudo certo. Caiu de novo o Carnaval desse ano. Não vai ter. Infelizmente, eu vou fazer um Carnavalzinho com som, pequeno, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Por um terço, um quarto do que eu ganhava no Carnaval com o meu caminhão, com o meu tria elétrica. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo acredita que o Carnaval deste ano vai movimentar em torno de 6 bilhões de reais. Um pouco mais do que 2021, que ficou em torno de 5,3 bilhões. Mas esses números ainda estão muito longe. De 2020, época em que não existia ainda a pandemia, que era de 9,7 bilhões de reais. O decreto em vigência da Prefeitura de Valadares permite a realização de eventos segundo os protocolos sanitários que, entre outras medidas de prevenção, exige a apresentação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. CID trabalha com estruturas metálicas e comemora a melhora no segmento. E graças a Deus hoje está voltando aí, aos poucos, e aos poucos a gente está retomando aquilo que a gente fazia há dois anos atrás, que é servir o pessoal aí, tanto no ramo empresarial, daqueles que não têm a estrutura, né? E também a cidade vizinha, os prefeitos. Então hoje, graças a Deus, estão voltando, mas foi difícil. Governador Valadares foi referência de cidade com tradição carnavalesca, com clubes, blocos de rua e, mais uma vez, fica sem a realização destas festas, que a cada ano movimenta um número considerável de foliões. O meu cálculo chega em torno de 80 a 100 mil reais aí nesses dois anos, né? Mas eu vejo pessoas aí que teve um rombo bem maior, por causa das despesas serem bem maiores do que a minha. É Deus o primeiro lugar que está ajudando a gente a sobreviver, não deixar faltar nada, graças a Deus, não estou deixando faltar nada na minha mesa, mas está sendo uma luta, está sendo difícil. Pagando as contas atrasadas, contas de luz atrasadas, água, mas sempre pagando. É, mas vai dar tudo certo. Um abraço para o Carlão aí, um grande amigo que a gente tem, admiramos o trabalho dele e força aí para todos os promotores, né? A turma da sonorização, das estruturas e as bandas também, né? E cantores que deixam de ser contratados, né? Com a ausência dos eventos, sabe, deste colapso, né? A pandemia provocou tudo isso, né? Afetou todos os setores praticamente.